Olá, confira agora outras informações da semana da Assembleia Legislativa do Piauí em mais uma edição do Alep Notícias. A Assembleia Legislativa do Piauí comemorou seus 187 anos. O presidente da Casa, deputado Temístocles Filho, ressaltou a importância dessa instituição para o Estado. Nós começamos na província de Ueiras. A Assembleia Legislativa começou na província de Ueiras. E era capital do Piauí. De lá para cá, Ueiras deixou de ser capital do Piauí e Teresina hoje é a capital do Piauí. A Assembleia Legislativa hoje, a sua sede é na capital do Piauí. Mas desde o início da Assembleia Legislativa, sempre a Assembleia prestou relevante serviço ao Estado do Piauí. Hoje, costumo dizer, tudo o que é importante para o Piauí passa no poder legislativo. Todos os projetos importantes, sejam do Executivo, seja do Judiciário, de Tribunal de Contas, Ministério Público, projeto de autoria dos senhores e senhoras deputadas, passam pelo CRIV dos senhores e senhoras deputadas. Em resumo, todos os projetos, o interesse único é beneficiar a população do nosso Estado. Então, a Assembleia Legislativa está cumprindo o seu dever de ajudar o desenvolvimento do Estado do Piauí. A Assembleia tem que ter, está até na Constituição, a Assembleia tem que ter esse relacionamento com todos os poderes. São harmônicos, mas independentes. A harmonia é importante. Para que a harmonia? O que é que nós defendemos? Tanto o Executivo, o Judiciário, o Poder Legislativo? O interesse da população no nosso Estado. Esse é o interesse primordial. O deputado Coronel Carlos Augusto, do MDB, falou de dois projetos de sua autoria aprovados na Comissão de Constituição e Justiça. Um dos projetos importantes, de fundamental importância, inclusive, para o bom funcionamento da Polícia Militar. Nós temos hoje uma situação de várias pessoas que fazem o concurso. Muitas vezes fica reprovado porque não faz duas barras, três barras no exame de aptidão física, por exemplo. E passa anos subjúdios. Aí, quando eles constituem família, quando estão fazendo o seu trabalho no interior, certo? Deixam de estudar para fazer outros concursos, já estão enraizados e identificados com a profissão. Aí, caçam ao eliminar e vive esse drama de ficar recorrendo, de, às vezes, deixar a instituição. Então, um dos projetos que apresentei nesta casa é que o militar, com cinco anos de serviço, que encontrasse na situação de subjúdios, ele pode requerer da Polícia Militar o reteste. Outro projeto importante aqui, porque há uma controvérsia, inclusive, no país inteiro. Apresentamos aqui como atividade de risco os CACs do Estado do Piauí, como assim tem em outros estados brasileiros. O que são os CACs? São os colecionadores de armas, o atirador esportivo, que hoje há essa prática de esporte. Praticamente, em todos os estados brasileiros, eles se deslocam, inclusive, para a competição. A deputada Tereza Brito, do PV, falou de projetos de sua autoria em defesa dos animais. Nós temos trabalhado essa política de proteção e cuidado aos animais, desde que eu entrei no parlamento, ainda municipal. Eu sou protetora de animais, sou apaixonada pela causa e temos elaborado muitos projetos de leis, buscando fortalecer a causa animal e também forçando o poder público a tomar algumas medidas. E agora, essa lei, esse projeto que já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e também nessa casa, ele pune empresas que provoquem maus tratos a animais no Estado do Piauí. E a punição, ela pode chegar até a cassação do alvará de funcionamento. A parlamentar propôs também homenagem ao promotor de justiça, doutor Eni Marques Pontes. Doutor Eni Pontes, ele tem feito um grande trabalho no Estado do Piauí, à frente da promotoria de justiça, principalmente na Grande Terezina e em Terezina, da defesa da saúde pública. Ele tem dialogado, ele tem, inclusive, judicializado para que o governo municipal, o governo estadual possa, sim, estar assumindo as suas responsabilidades no melhoramento da saúde pública no Estado do Piauí. Então, esse título de cidadão que nós apresentamos nessa casa, que foi aprovado por unanimidade de todos os deputados presentes, é um título mais do que merecido, é o reconhecimento dessa casa ao trabalho que ele vem desenvolvendo no Estado do Piauí. O deputado coronel Carlos Augusto, do MDB, comemorou a aprovação do Piso Nacional dos Enfermeiros. Recebemos com muita alegria a aprovação pelo Congresso Nacional do Piso Nacional para os Profissionais de Enfermagem. Essa categoria que tem um relevante serviço prestado em todo o país, e que precisa, que necessita ser reconhecido cada dia, principalmente pelo poder público. Nós temos muitas questões a serem resolvidas ainda. Eu sou autor de três leis aqui nesta casa. A lei que criou a Semana da Enfermagem, colocou no calendário oficial do Estado. A lei que criou o descanso digno para o enfermeiro nos hospitais onde eles trabalham, porque muitas vezes eles não têm, o médico tem a sua sala de repouso no intraturno, o enfermeiro é em cima dos balcões, cuida dos pacientes ali direto, mas não tem esse local de descanso no intraturno. E a lei mais importante, eu acredito, das últimas décadas aprovada aqui pelo poder estadual, pelo poder legislativo estadual, que foi a carga horária dos enfermeiros, carga horária de 30 horas, uma solicitação antiga, uma reivindicação antiga deles. E vi com muita alegria a aprovação do Piso Nacional. Vamos também encampar aqui no Estado do Piauí, certo? Para que nós possamos trazer a todos os profissionais de enfermagem, aos nutricionistas, aos fisioterapeutas, aos psicólogos, certo? Que trabalham dentro desses hospitais. O parlamentar falou ainda sobre sessão solene para homenagear a categoria. Vamos ter uma sessão solene aqui na próxima terça, dia 10, em comemoração aqui, a Semana da Enfermagem, iniciar, comemorando, reconhecendo as conquistas e traçando planos para que a gente possa, cada dia, valorizar esses profissionais que merecem. A Assembleia Legislativa realizou sessão solene em comemoração ao dia do Auditor do Controle Externo. A homenagem atende o requerimento do deputado Fábio Novo, do PT. Nós temos uma lei estadual que estabelece o dia 27 de abril, é uma lei de 2017, como o dia que homenageia o Auditor de Controle Externo do Tribunal. Não é uma figura que a gente tem que ter medo. São pessoas que passaram por um concurso muito rígido e, obviamente, eles são responsáveis hoje por fazer a fiscalização externa do Tribunal de Contas de todos os órgãos públicos, estaduais e municipais. São quase 200 técnicos que trabalham numa corte de contas, diga-se de passagem, o nosso Tribunal de Contas, que é o mais antigo do país, das cortes estaduais. Só perde apenas para o Tribunal de Contas da União. Então, foi uma sessão muito bonita, onde nós tivemos também a oportunidade, nesta sessão, como também para os ouvintes e também telespectadores da TV Assembleia, de entenderem um pouco o papel dessa carreira, o quanto ela é importante para o Estado. Ficamos por aqui. Essas e outras informações você acompanha na TV Assembleia, canal 16.1, no site da TV Assembleia e em nossas redes sociais. Tenha uma ótima semana e até o próximo Alep Notícias.